Nós somos povo de Deus, e oração é coisa séria, e oração é mundo espiritual. Eu não estou perguntando se você gosta de A ou B. Eu não estou perguntando se você gosta de presidente ou de governador. Eu não estou perguntando isso não. Quem é povo de Deus e entende o que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que exceder pelas autoridades, praticamos uma vida quieta e sossegada. Ou quem aqui quer bagunça, ou quem aqui quer comunismo, ou quem aqui quer desgraça, que é igreja fechada. Então escute, vamos orar. Senhor, na autoridade e no nome de Jesus, nós somos tua igreja. Aqui bateu o povo, e aqui são ministros do evangelho. Há um movimento no mundo espiritual nesse momento. Porque quando a igreja lida na terra, ele caga no céu. Eu declaro que nós não vamos estar mais corruptos governando esse país. Mas não vamos ter gente que odeia caminha, casamento, que quer destruir crianças. Nós declaramos, Senhor, que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós abençoamos o presidente da república, a sua família, os filistos. E aí, Senhoras e senhores, a sabedoria e a graça, para governar essa nação, membros do poder judiciário, membros do poder legislativo, governadores e prefeitos. Declaramos tempo de paz e de prosperidade no Brasil. Declaramos que a igreja se levanta com poder e com autoridade para proclamar que o Brasil é de Jesus. Deus abençoa o presidente, Senhor, para tomar as decisões fundamentais dessa nação. Nós o abençoamos. Declaramos a bênção e a proteção. No nome de Jesus, que todos digam amém. Deus abençoa o presidente.